Uma insígnia palestina ou o retrato dos reféns. Os símbolos em apoio aos israelenses ou palestinos no contexto da guerra na faixa de Gaza estão bastante discretos no Festival de Cannes. O ator Philippe Torreton exibiu na terça-feira um pequeno laço amarelo no paletó ao passar pelo tapete vermelho. O símbolo demonstra apoio às 250 pessoas que foram sequestradas pelos comandos do Hamas. A atriz Leila Becht, que recentemente gravou uma mensagem em apoio às crianças de Gaza para a Unicef, usou na quarta-feira um alfinete com as cores da bandeira palestina, um dos símbolos da resistência palestina. Nos primeiros dias do evento, a mensagem mais forte sobre o conflito foi protagonizada por Laura Blyman Kadar, com um vestido amarelo que incluía retratos dos reféns e uma faixa com uma frase pedindo a libertação dos que ainda estão em Gaza. A franco-israelense estava no Festival de Música Eletrônica Tribe of Nova, que foi um dos alvos do ataque de 7 de outubro e escreveu um livro sobre a experiência chamado de Acreditar na Vida, em português. A ação do Hamas deixou mais de 1.170 vítimas, na maioria civis, e a ofensiva de Israel na Palestina contra o grupo levou a mais de 35 mil mortes, também em grande parte de civis.